E já está aqui com a gente Herbert Henrique, tudo bom Herbert? Tudo bem Neyara, bom dia, bom dia telespectadores do Notícia da Manhã. E vamos começar o nosso bloco aqui de esporte falando do nosso campeonato, né, sub-15. Ontem teve já uma final da primeira fase, agora vai passar para a fase dos grupos, é isso? Exatamente, ontem tivemos a definição dos dois últimos classificados para a próxima fase da Copa Cidade Verde de futebol sub-15. Temos agora o grupo A e o grupo B, mas vamos conferir como foram esses jogos de ontem lá no estádio municipal Lindolfo Monteiro. A definição dos últimos classificados para a segunda fase da Copa Cidade Verde de futebol sub-15 aconteceu ontem no Lindolfo Monteiro. Escolinha do Promorá de verde e branco enfrentou a Escolinha do Parque Real. Promorá abriu o placar em cobrança de falta. Miguel bateu, o goleiro tentou a defesa e a bola ficou viva nos pés de João Matheus. 1x0 no placar. O camisa 18, que havia acabado de entrar, fez o gol de empate. José Arthur, 1x1. Um minuto de acréscimo. Foi o que a arbitragem deu. O suficiente para Iarley aproveitar cruzamento da esquerda e completar sozinho para o gol, evitando as penalidades. Final. Escolinha do Promorá 2, Parque Real 1. Segundo confronto da noite e a definição do último classificado. Em campo, Fundação Matheus, todo de azul e Escolinha Luizinho. Com a bola rolando, o camisa 10, Márcio Gabriel, da Fundação Matheus, na base da categoria, chutou com estilo e marcou um belo gol. 1x0. Em cobrança de falta, o camisa 5, Juan Pablo, empatou o jogo para a Escolinha Luizinho. Agora, pênalti para a Fundação Matheus. Na cobrança, o Elton chutou firme, com força, 2x1 no placar. Juan empatou a partida num gol relâmpago no último minuto, cobrindo o goleiro. E a decisão foi para os pênaltis. E o goleiro João Vitor pegou duas penalidades, ajudando a sua equipe na vitória. 4x3 para a Fundação Matheus. Só gol laço, né? Só gol bonito. A turma aqui dos bastidores que entende futebol fica vibrando aqui com os gols, não é isso? Os meninos do Sub-15 estão brilhando na Copa Cidade Verde. E olha, já temos aí as equipes classificadas para a próxima fase, a segunda, vamos conferir. Fluminense, Piauí, River, Escolinha Terezina, Ajax, Skillhead e ainda mais duas. Escolinha do Promorá e Fundação Matheus. Agora temos o quê? Os grupos A e o grupo B. O grupo A tem jogos entre si e o grupo B também jogos entre si. Vamos ter jogos na quarta, dia 10, dia 11, quinta e dia 12, na sexta. Até a definição dos quatro semifinalistas e depois a definição dos dois finalistas para a decisão no dia 20 de novembro com transmissão ao vivo da TV Cidade Verde, o canal do esporte piauiense. É isso aí. E campeonato piauiense, já tem data para começar, o de 2022? Sim, ontem tivemos uma importante reunião na sede da FFP, Federação de Futebol do Piauí, e a novidade nessa reunião é que teremos a volta da semifinal, que vai deixar o campeonato mais empolgante ainda. Vamos conferir. Conferir agora com Pâmela Maranhão. Não, a gente vai dar só a informação. A matéria da Pâmela vai passar... No Cidade Verde Esporte. Então, mais informações no Cidade Verde Esporte, tá bem? E também ontem, campeonato brasileiro, Flamengo 2, Chapecoense 2, os gols no Cidade Verde Esporte. Tá bom, então. Muito obrigada pela participação. Ok, Nehara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.